Alguma notícia do caso dos torcedores do Corinthians debochando as enchentes? Acham que vai dar alguma coisa? É óbvio que não, não vai ter nada, né? Cara, eu tava em contato direto com o delegado Zucco, né? Que foi quem fez o... Inclusive, ele fez collab comigo, né? O Zucco e o delegado Zucco, os dois deputados que fizeram tudo isso, toda essa manifestação. Inclusive, segunda-feira, eles foram na Arena conversar com o Guerra. Ele até tinha me convidado pra ir junto, só que eu trabalho, enfim. E eles estão fazendo uma pressão bem forte, os deputados. E ele me mandou assim, Carol, eu acho que vai ter punição sim. Eu acho que eles não se escapam dessa. Mas o Corinthians ou os torcedores? Aí que tá, não sei, né? Não sei como é que vai ser. Mas, a gente sabe que é difícil, né? Porque se fosse o Grêmio, meu Deus do céu, nós já tava expulso de novo. Mas foi uma coisa muito séria. E eles pegaram não só o deboche com as enchentes, como também homofobia, né? Que teve muito cântico homofóbico contra o Grêmio ali. Essa coisa que eles falam de gaúcho, dá o cu e fala tchê. Essas coisas eradas que eles fazem. E assim, o artigo 243G do Código Desportivo, acho que é esse número de artigo. Ele fala em práticas desportivas e também nesse sentido. De deboche nesse sentido. Não só racismo e coisa assim. Então, pode ser enquadrado sim. A reincidência aumenta e em campeonato que não é de pontos corridos, que não perde ponto, o que ocorre é a expulsão do time. É a exclusão do time, como aconteceu com o Grêmio. Então, como foi na Copa do Brasil, eu não duvido que aconteça assim. Nossa! Imagina? Mas olha, eu vou ser bem sincero. Claro, eu queria que eles fossem expulsos, assim como aconteceu com o Grêmio. Só que o problema, imagina o Grêmio ter que passar de fase dessa forma, entendeu? Todo mundo ia falar sobre isso. Só que quando foi com o Grêmio, ninguém falou sobre isso. É... Imagina, o Grêmio passa daí de fase. É campeão, né? No lugar do Corinthians. Só que daí por causa... Tô pensando sobre isso agora. Bah, mano, vou ser bem sincero, eu não comemorei um título assim, de verdade. Porque, tipo assim, eu concordo que, pô, se fez com o Grêmio, faz com outro time também. Só que naquela ocasião do Grêmio, o Grêmio também já estava praticamente eliminado. Então, pá, agora o Grêmio foi eliminado, daí entra no lugar já... É uma coisa que eu acho que é muito impossível de acontecer. É, eu também. Muito impossível. Mas eu acho que, de alguma forma, o Corinthians tem que ser punido. O Corinthians e o próprio... Cara, sabe o que seria interessante? Na próxima Copa do Brasil, eles vão participar. Tá, isso seria louco. Seria legal. E assim, porque não foi um... Como de... Tentaram falar que... Ah, foram só dois... Foram vários. Teve vários vídeos. Vários. E foi mais de um jogo. Tá? Foi muito assim. E foi muito feio o negócio, porque... Cara, eu acho que o Brasil inteiro, o mundo, se compadeceu, né? Se compadeceu com o que aconteceu aqui. A gente recebeu a ajuda de tanta gente. Inclusive, de boa parte da torcida do Corinthians, sabe? Que mandaram muita coisa legal. E, cara, foi muito pesado aquilo ali, cara. Tu debochar de um negócio que matou criança, matou idoso, matou inocente, sabe? Ah, foda-se. Eu concordo. Eu concordo e acho que aí não tem que matar. Acho que seria a melhor punição. E é na próxima Copa do Brasil, o Corinthians não participado. Isso aí seria triste. Que classificar o Grêmio agora. É, agora o Grêmio voltar pra Copa do Brasil. É, outra coisa que aconteceu também, que também, a mesma coisa que eliminou o Grêmio, o Botafogo, os torcedores do Botafogo fizeram um ato de racismo, né? Contra os torcedores do... Agora teve Botafogo. Palmeiras. Botafogo e Palmeiras. Os torcedores do Botafogo fizeram esse ato de racismo. Então, o Grêmio foi eliminado de uma Copa do Brasil por esses atos. Por isso que tem que, assim, ó... Isso é muito importante. Exatamente. O Fábio Koffi falou, quando o Grêmio foi eliminado da Copa do Brasil lá, naquele ano, ele falou que, assim, ó, se servir de punição, o Grêmio ser eliminado da Copa do Brasil, se servir de lição para que não aconteça mais... Para que não aconteça mais. Para que não fosse acabar com o racismo no futebol. Para que não fosse acabar com o racismo, daí beleza. Exatamente. Aí... Exatamente. O Fábio... Se... É, ele falou isso. Eu falei do artigo, é esse aí mesmo, tá? Artigo 243G do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Considera infração prática de qualquer ato discriminatório, desdenhoso ou ultrajante, relacionado a preconceito em razão de origem étnica, raça, sexo, cor, idade, condição da pessoa idosa ou portadora de deficiência. Se a infração for praticada por atleta, mesmo que suplente, treinador, médico ou membro da comissão técnica, a pena para esses é de suspensão de 5 a 10 partidas e multa de 100 reais a 100 mil. Uma vez que a infração é cometida por qualquer outra pessoa, blá, blá, blá. Caso ofensas previstas sejam praticadas simultaneamente por um número considerável de pessoas vinculadas a uma mesma entidade desportiva, o clube poderá ser punido com a perda do número de pontos atribuídos a uma vitória no regulamento da competição, independente do resultado da partida. Em caso de reincidência, será punido com a perda do dobro do número de pontos atribuídos a uma vitória. Se a competição não tiver atribuição de pontos, a entidade desportiva poderá ser excluída da competição como forma de punição. Seria, eu acho que tem que acontecer. Eu acho que o Corinthians tem que ser punido. Na próxima temporada, né? É. Na próxima temporada. Eu não quero o Grêmio classificando também. Não. Não quero. A gente perdeu, beleza, não jogou bem. Mas é o que está previsto na legislação. Se a gente tiver que jogar, vão jogar, né? O que a gente vai fazer? Mas seria uma... Ah, seria estranho, né? Seria, seria estranho. Seria estranho, não. A gente continuar no lugar deles, não é não. Se tiver na regulamento, o que a gente faz? Ah, mas o cara... E se simplesmente excluir eles e não... Mas daí vai ter que entrar alguém? É o Grêmio daí? É. Seria estranhão. Não, muito, muito estranho. Bah, que loucura. Cara, é difícil. O Inter tentou várias vezes recorrer pra não cair aquela vez. Cara, é que... Sabe, agora eu vou ser um pouco polêmico, como sempre, né? Mas... Vamos lá. Olha só. Eu acho que, na verdade, meu... É que a gente quer o clube sendo punido porque aconteceu com o Grêmio. Mas o certo mesmo seria achar essas pessoas. Com certeza. Achar as pessoas e as pessoas ferrar. E preso. Porque o clube não tem como controlar esse tipo de ação, minha opinião. Eu sou contra a punição ao clube e sim a favor da punição do CPF. Eu também. O problema é que a legislação é essa. E se fosse seguido a risca, o que tá na legislação, era isso que deveria acontecer. É que tu pensa assim, ó. Daí, isso aí pode virar bagunça. E aí, beleza, vai lá, vai lá o... Vai lá eu e o Camargo, vamos lá, a torcida do Inter, né? Botamos a camisa do Inter e começamos a fazer símbolo... Sinal de racismo e... O que era o nosso medo nesse último jogo contra o Corinthians, porque eles estavam comprando o ingresso do nosso setor, né? Porque eles podiam fazer qualquer coisa e como é que tu ia saber? Não tem como saber quem é quem. Então, por isso, tem que ser pro CPF. Eu tô totalmente contra a punição pro clube. Só que o problema é que o Grêmio já foi punido assim. E quando o Grêmio foi punido, o que foi que o STJD falou? Que ia servir de precedente pra que nada mais disso acontecesse. E aconteceu várias vezes. E foi só com o Grêmio. Foi só com o Grêmio. Tanto que a gente criou uma mácula muito forte nesse sentido. Até hoje, a gente ouve o tempo todo que a gente é racista. Cara, eu sou advogada e eu já li várias vezes me chamando de racista só porque eu sou grêmista. E isso é bizarro, cara. Isso é bizarro, porque uma mina fez aquilo ali e o Grêmio foi punido. A guria também foi punida. E pior que não foi ela que puxou, né? E assim acabou a vida da guria. Não foi nem ela que puxou. Eu tava nesse jogo. Eu tava nesse jogo. Eu vi quem fez. Foi uma turminha que tava e ela tava no meio. Tava no meio. E daí, às vezes, ouvindo assim, não passando pano, não defendendo. Foi uma atitude ridícula. Tinha que realmente se ferrar, né? Mas... Mas... Não acho que ela deveria também ter se ferrado do jeito que ela se ferrou. Não do jeito que se ferrou. Que botaram fogo na cara dela. Eu acho que foi demais. Eu também acho. É porque, tipo assim, a gente tá vivendo uma mudança no futebol, na torcida. Porque isso aí é uma coisa que sempre teve no futebol, né? Uma provocação. Só que a provocação foge do futebol e sempre foi assim. Só que agora a gente tá vivendo uma mudança onde, pô, é a era da informação. Tem câmera, tudo. Sim, exato. E aí, claro, a gente tem a era também do mimimi mesmo, a gente sabendo que não é mimimi essas pautas. Mas tudo se torna muito maior. Muito maior. A dimensão é muito maior. A dimensão aumenta muito mais. Então, hoje em dia, tu não pode fazer esse tipo de coisa. Só que daí tu vai... É isso que eu digo. Não tem quanto punir o clube. Tu tem que punir a pessoa. Vai na pessoa, então. E, na verdade, a gente ficou... Cara, ficou uma mácula na nossa história, assim. Uma coisa muito forte, né? Será que a CBF fez isso com a gente? O SJJD fez isso com a gente? E, assim, é a primeira coisa que a gente escuta do resto do Brasil, assim. É isso, sabe? É que o sulista já é considerado racista. Daí vai um time do sul, daí pegaram o grime pra isso. Não, e daí aconteceu o negócio das enchentes. E, com certeza, vocês leram as mesmas coisas que eu. Tipo, ah, esse povo merece. Esse povo é racista, merece. Por isso que, na minha opinião, eu bato, eu vou bater no pé. Esses clubes têm que ser punidos. Não adianta. O Grêmio foi punido. Todos têm que ser punidos. Não tem CPF pra mim. O momento que o Grêmio... Não importa. Daí vira bagunça. E todo mundo vai ser eliminado. Vai ser bagunça porque o Grêmio foi punido. Até hoje a gente tem que ouvir esse tipo de coisa. O cara não tem razão. Então vai ser bagunça. Uma vez que o Grêmio foi punido... Tanto que o Corinthians, a torcida assassinou, uma criança de 14 anos, uma Libertadores. E a punição deles, se eu não me engano, foi 200 mil de multa. Não sei se não foi menos. Será que não foi menos? Será que foi 200 mil? Eu lembro que foi um... Mas foi por aí. Ah, o preço da vida é esse. Porque só a gente tem que pagar o pato. Sempre o Grêmio tem que pagar o pato. E vocês não veem ninguém chamando os corintianos de assassinos só por causa de um... Não, pior que tem, pior que tem. Mas é pouco. Mas não. Perto do que... É 200 mil dólares. É 200 mil dólares. E agora aconteceu, que nem eu falei pra vocês, agora aconteceu um ato de racismo no jogo do Botafogo contra o Palmeiras. Os botafoguenses fazendo... Tem toda a torcida, toda a torcida, tá ligado? Tem toda a torcida. Infelizmente, o problema não é A ou B, é o ser humano que... Exato. E que falta caráter. Igual, da mesma forma, não querendo passar pano, né? Por defender os argentinos. Mas, cara, os argentinos também, eles tiram, eles falam bastante coisa do brasileiro. Mas, cara, os próprios brasileiros falam entre si isso, tá ligado? Os próprios brasileiros daí querem falar dos argentinos. Porra, velho. Os próprios brasileiros falam entre si. O Vitor falou aqui que não tem justificativa pra racismo, pelo amor de Deus. Gente, acho que ninguém falou disso aqui. Não. Não, de forma alguma, pelo amor de Deus. Isso é uma coisa que tem que... Eu não sei nem como ainda alguém consegue ser assim hoje em dia, sabe? Tipo, pô, pelo amor de Deus. É inadmissível um negócio desse hoje em dia. É inadmissível. E não basta a gente simplesmente... A gente tem que ser contra, realmente, esse tipo de... Se manifestar contra. Contra mesmo toda... Sem dúvida nenhuma, o que a gente tá falando aqui é que o Grêmio foi punido de uma forma que ficou pra sempre essa imagem de que o gremista é racista. Sendo que não foi só aqui que aconteceu. A gente sabe. Infelizmente, não foi. Porque, infelizmente, a nossa sociedade, o ser humano, ele é mau caráter. Tem ser humano mau caráter. Tem muito ser humano mau caráter. Muito. Não é um problema de uma torcida. Exato. De um time. Cara, é o ser humano. É o ser humano. Assim como nem todo corinthiano é escroto. Exato. Tanto é que o próprio Grêmio postou uma nota dizendo que tem muito corinthiano que ajudou e que aconteceu. Claro. Muito corinthiano ajudou o gremista. Então... Mas como... Volto a dizer. Como aconteceu do Grêmio ser punido por isso, eu acho que todos os clubes que tiverem os seus torcedores fazendo a mesma coisa têm que ser punidos. Essa é a minha justiça divina. Mas eu sei que não vai acontecer. Tchau. Tchau. Obrigado.